Olá pessoal, bem-vindos ao Arrum Minhas Malas, aqui é a Renata, aqui é o Pepe da Renata e as meninas também estão aqui, dão oi, oi, nós estamos no elevador Lacerda que fica bem em frente ao mercado modelo, que estivemos também ontem suco de laranja é R$1,00, R$2,00, nós vamos subir para a parte alta da cidade vamos conhecer lá em cima e vamos também no Pelourinho, não sei se vai dar tempo de filmar o Pelourinho hoje com esse vídeo de repente fica para o próximo a tarifa é R$15,00, caro pra caramba e nós vamos mostrar para vocês na saída depois aqui fora uma filinha para esperar o elevador entra tudo junto sai lá em cima e aqui saímos aqui é a entrada que ele está descendo e ali atrás tem um mirante muitos prédios históricos precisam de restauração muitos estão sendo ainda restaurados e aí embaixo Mercado Modelo que linda vista daqui bora lá e aqui para esse lado a saída ontem a gente tentou passar aqui mas choveu e a saída foi um pouco caótico vamos ver hoje como é que vai ser isso vai ser tranquilo o pessoal vem oferecendo isso que não paga te entrega alguma coisa, uma correntinha e depois cobra o tanto que achar que deve ser e aqui a gente saiu a esquerda da saída é só vista curto sol aqui é lindo e bora e aqui no meio tem o Forte São Marcelo segundo o Jorge Amado o umbigo da Bahia ali embaixo Mercado Modelo muito linda a vista aqui vambora nós vemos dali do elevador La Sarda e logo aqui adiante já tem um monumento monumento da cruz caída que foi que foi erguido que foi erguido em homenagem a igreja da Sé catedral da Sé que ficava aqui nesse local e foi demolida para ser construída como é que era o nome ali os trilhos o bonde o pro bonde e daí em homenagem a a essa igreja foi construída construído o monumento da cruz caída virado para a Bahia de Todos os Santos sendo feito uma reforma aqui do lado e essa é a vista daqui e essa é a vista daqui e bem em frente ao monumento tem a Praça da Sé vários vendedores o monumento do primeiro Bispo do Brasil o monumento do primeiro Bispo do Brasil o monumento tem homenagem a Zumbi dos Palmares o monumento tem homenagem a Zumbi dos Palmares e aí o monumento tem homenagem a Zumbi dos Palmares e a Rua de São Paulo o monumento tem homenagem a Zumbi dos Palmares e a Rua de São Paulo e aí o monumento tem homenagem a Zumbi dos Palmares e a Rua de São Paulo 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 e aqui a gente já vai em seguida aqui já olha pelourinho? Não, aqui é o terreiro de Jesus Mas é para cá que vai para a Lourinha Eu acho que esse prédio rosa foi a primeira faculdade de medicina do Brasil São um dos bichos São um dos bichos e ficando fãs A gente tá vindo Nós estamos mais rápidos Vamos lá É isso, que é um mais alto O que é isso? Eu relaciono fácil, esse pra mim é o som da Bahia, devia ser só esse Eu relaciono fácil, esse pra mim é o som da Bahia Eu relaciono com a 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 Bahia E vendo como as coisas funcionam ali Certo pessoal? E aí me contem se vocês gostaram Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam do elevador Lacerda E dessa nossa chegada aqui no Pelourinho Se não for inscrito, se inscreva no canal Deixem um like E até a próxima Tchau 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 Tchau